e fala galera aqui quem fala com vocês é o link você está no lp gameplay é isso mesmo galera começando em mais um vídeo aí de the last of years parte 2 é isso mesmo era o espertinho vamos nessa galera nesse vídeo aí vamos mostrar para vocês como que vocês vão coletar e um conde adicional logo no início do game também galera bora lá então estamos nessa parte aqui galera vocês vão fazer é o seguinte vocês vão ir reto aqui ó vão reto games para você pegar esse code adicional e você precisa primeiro pegar uma chave você pode ir pelo lado direito também mas esse lado aqui vai dar no mesmo lugar quando abrir aqui o pior de vocês vão pegar vão fazer essa rota que estou fazendo aqui ó a gente vai pegar uma chave para depois a gente conseguir pegar o code adicional aqui o caminho é bem de boa não tem como se perdeu aqui é que tem algumas coisas da história também para você fazer ali também não vou dar spoiler nenhum esse vídeo eu vou chegar aqui rapidamente galera aqui ó nesse lugar aqui ó lugar que tem que vir aí café fica só a gente está aqui no mapa a gente poderia ter segurado assim né ó vocês vão entrar aqui elas vão quebrar esse vidro aqui ó aonde a gente está no mapa está lá pra cima no mapa vocês vão pegar o que está quadrado e para quebrar essa janelinha aí aqui tem alguns itens para você coletar quiser coletar fiquem à vontade vocês vão ir aqui ó aqui vai ter inimigo você vai ter que eliminar ele tá no banheiro aqui que tá chave vai ter inimigo você vai ter que eliminar ele ó senão é pau você vai pegar a chave está logo aqui galera essa chave que você necessita para você abrir a outra casinha lá você pode virar aqui tem algumas informações essa chave que se faz necessária galera para você pegar o código adicional aí aqui ela só vai escrever no dinheiro no mapa ali que já foi concluído a área de busca desse lugar aqui a gente vai voltar para o nosso cavalo tem mais coisas ali para pegar se você quiser pode pegar deixa o like aí se inscreve no canal galera que isso aí é muito importante aí vocês vão pegar vão fazer o seguinte ó e vocês vão ir pela esquerda aqui ó vamos subir pela esquerda subiu pela esquerda vocês vão reto aqui ó indo reto ali tem alguns objetivos aí para você fazer dar um pulinho aqui maroto e vai entrar nesse prédio aqui galera esse prédio aqui ó parques de libros e aí você pode vir ao no mapa a gente tá aqui pessoal vão descer aqui essa chave galera que a gente pegou lá atrás na outra residência é para abrir essa porta aqui ó senão essa porta não abre só com aquela chave que a gente pegou aí vocês vão vir aqui ó aqui não vai ter inimigo pode ficar de boa vocês podem explorar aí aí vocês vão pegar ó tem vários índices aqui para você coletar se você quiser muitos suprimentos só que o mais importante é isso aqui galera o coldre adicional se liga o coldre aí uma dica que eu dou galera é o seguinte esse coldre aqui não queria ser aleatório só que vocês estão vendo esse coldre aqui é um coldre de pistola se você pegar a 12 que eu fiz em outro vídeo o que que acontece se você ficar com duas armas de duas mãos pode se dizer assim você vai pegar um um coldre que você vai conseguir carregar duas armas ao mesmo tempo já consegui selecionar duas armas ao mesmo tempo no inventário só que se você não pegar a 12 anteriormente vai vir esse coldre de pistola tá vendo o coldre muda assim tá pessoal por isso que eu recomendo vocês pegar a 12 primeiro para depois pegar esse coldre aí tá vendo coldre de arma de uma mão na minha gameplay que eu tô jogando meu seio principal galera ó tá vendo esse coldre aqui agora fica duas pistolas no inventário se não você tem que ficar trocando a arma né tinha que fazer isso aqui se vocês pegar a 12 lá atrás que eu fiz até um vídeo eu vou deixar na descrição se você pegar a 12 vai ficar duas armas no seu inventário para você selecionar você não vai precisar ficar trocando de assim não eu recomendo muito vocês primeiro pegar a 12 para depois pegar esse coldre querendo ou não o coldre muda mano é muito top eu não sei se é 100% que vai ficar o coldre de arma de duas mãos só que na minha gameplay eu tô com o coldre de arma de duas mãos e óbvio tem outros lugares sem outros coldres que eu vou fazer outros vídeos também galera esse foi o vídeo aí galera tamo junto aí tá valeu a todo mundo que esteve no vídeo aí deixa seu like aí e se inscreve no canal porque vai ter muitos vídeos de delas para as partidas no canal então é isso galera deixa seu like e se inscreve tamo junto valeu e falou